Olá pessoal, aqui é o Rafael Colucci da CadeGuru e como nós estamos falando da mudança no estilo de uma superfície para melhorar as cores da mesma, eu gravei esse vídeo para vocês para detalhar um pouco melhor essa janela chamada Surface Style. Quando você inicia essa janela, você sempre acessa a guia Information. Nela você visualiza o nome do seu estilo, a sua descrição, quem criou e assim por diante. Inclusive tem aqui a data de criação desse estilo aqui. E aí você pode navegar pelas guias dessa janela e acessar inúmeras informações que alteram parâmetros importantes do nosso estilo. Inclusive, ferramentas de análise podem ser alteradas aqui. No entanto, o que eu quero falar com vocês ainda se refere a guia Information. Sempre que você for modificar um estilo da Autodesk, o ideal é que você informe que esse estilo se encontra modificado. Está vendo? E aí você pode, inclusive, inserir na descrição aqui estilo da Autodesk modificado pelo usuário. Isso aqui não chega a ser uma obrigação, mas é interessante quando você realiza uma alteração em estilo, você informar aos demais usuários que esse estilo foi alterado. Se você clicar em OK, você verá aqui na janela Surface Properties que o estilo passa a ser modificado. Isso é muito interessante quando você trabalha em uma grande empresa de infraestrutura. O que eu ia falar para vocês nesse vídeo é isso. E aí vocês podem dar continuidade ao artigo onde vocês estão aprendendo a alterar as cores do seu estilo. Até a próxima!